Segue sua vida e esquece da minha Não tenho vocação pra namorar mulher galinha Depois que aconteceu é fácil se arrepender Quem bebe hoje sou eu, mas quem mais chora é você Segue o líder da sofrência Depois que se arrepende quer voltar atrás, né? Esproquiei seu número pra te avisar Não se importe com o que vai encontrar Quero que você saiba que hoje tudo acaba Entre nós dois não existe mais nada Vou levando tudo que plantamos juntos Vou embora pra qualquer lugar do mundo Traição comigo não tem vez Percebeu a cachorrada que me fez O que era seu já virou cinza Tô deixando apenas uma caixa de papelão Não quero ver você resfriada Mas a partir de agora vai dormir no chão Segue sua vida e esquece da minha Não tenho vocação pra namorar mulher galinha Depois que aconteceu é fácil se arrepender Quem bebe hoje sou eu, mas quem mais chora é você Quando eu perceber que você me perdeu E ver que o meu coração não é mais seu Dei a volta por cima eu, mas eu virei o jogo Pensou que eu era festa e agora vai sofrer Quem mandou brincar com o todo? O que era seu já virou cinza Tô deixando apenas uma caixa de papelão Não quero ver você resfriada Mas a partir de agora vai dormir no chão Segue sua vida e esquece da minha Não tenho vocação pra namorar mulher galinha Depois que aconteceu é fácil se arrepender Quem bebe hoje sou eu, mas quem mais chora é você Quando eu perceber que você me perdeu E ver que o meu coração não é mais seu Dei a volta por cima eu, mas eu virei o jogo Pensou que eu era festa e agora vai sofrer E mandou brincar com o fogo E mandou brincar com o fogo